Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Coffee Tag, por aqui Leonardo, bora falar de ciências da computação? Isso mesmo, bora falar um pouquinho do curso ciências da computação. Roda a vinheta! E assim galera, apesar do mercado de tecnologia brasileiro precisar de uma quantidade alta de mão de obra, não é fácil suprir essa demanda. Segundo o portal Agência Brasil, apenas 15% dos graduados do país são do setor de computação, então apenas 15% é da área de TI. É por isso que esse ingresso do curso de ciências da computação possui ótimas perspectivas para os próximos anos. Então, se você quer entrar nesse cenário e precisa entender bem o que te espera, o que estuda na faculdade de ciências da computação? Quais matérias tem mais peso na grade curricular? Então bora falar disso aí, tá ok? Então, primeiro galera, as grades variam de uma instituição para outra, tá ok? Então eu vou falar com base na minha grade, da universidade, onde eu estudei, que é a Universidade Uniforme, onde eu me formei em ciências da computação. Tá ok? Entendendo aí galera, a grade curricular aí do curso de ciências da computação, tá ok? Então o objetivo aí do curso de ciências da computação é formar profissionais aí que saibam desenvolver soluções em informática, como aplicativos, jogos e sistemas aí computadorizados, tá ok? Você deve imaginar que para isso é necessário um bom raciocínio lógico, ok? E você está correto. Disciplinas que envolvem o raciocínio e as habilidades matemáticas fazem parte da grade curricular aí do curso de ciências da computação. Claro, que não faltam aí disciplinas técnicas e profissionalizantes aí que ensinam a entender a linguagem dos computadores, tá ok? Então eu vou destacar aí algumas das principais disciplinas do curso. Algoritmo de programação, tá ok? Então o termo pode parecer complicado, mas algoritmos nada mais são do que receitas. Sim, como as receitas culinárias que instruem aí o cozinheiro a preparar um alimento, tá ok? Então no lugar de coadimentos, instrumentos culinários, temos variáveis e símbolos matemáticos aí, tá ok? E no lugar do cozinheiro temos o que? O computador, tá ok? Então nessa disciplina da faculdade de ciências da computação você aprende a desenvolver essa receita que dá ordens para que a máquina execute uma determinada tarefa. Lógica matemática. Para programar, o estudante deve entender aí de lógica matemática, tá ok? As operações lógicas são a base aí dos algoritmos de programação. Então as ferramentas da instrução da receita como eu dei de exemplo aí anteriormente, tá ok? Então dominando bem essa sub-área da matemática, você levará com facilidade as matérias mais avançadas do curso. Programação, galera, é uma coisa que eu adoro fazer, é bom demais, né? Então o aluno de ciências da computação encarará várias disciplinas aí de programação ao longo do curso. Programação estruturada, programação orientada a objetos, meu Deus. Programação de apps e programação web, que é bom demais, tá ok? Então, esse é o momento da prática. Você aprenderá as principais linguagens de programação e utilizado para desenvolver softwares como PHP, Python, C Sharp, C++, Java e dentre várias outras aí, tá ok? O que são e como funcionam os servidores, que é a parte de redes e muitos outros conceitos. Empreendedorismo Quem disse que programador não pode ser empreendedor? Você pode utilizar esses conhecimentos de ciências da computação para ajudar empresas e particulares, para ajudar empresas particulares a desenvolver as suas soluções tecnológicas, criando uma carreira de sucesso. Nessa disciplina você entende qual o perfil de um empreendedor, como iniciar um negócio, além das táticas de atração de cliente. A inteligência artificial é a realidade na rotina dos profissionais de ciências da computação. Com essa disciplina você aprende os conceitos de inteligência artificial, suas ferramentas como lógica fuzzy, redes neurais, artificiais e algoritmos genéticos. Todos esses termos curiosos você aprende aí no curso, tá ok? As ciências exatas dominam a matriz curricular do curso, por isso é importante ter gosto pela área, interessar-se por tecnologia, principalmente, galera, acompanhar as novidades no segmento, que também é muito importante se você deseja ser um bom profissional, tá ok? Então é isso, galera. De forma bem resumida, eu dei um resumo das principais disciplinas do curso de ciências da computação que você vai encontrar pela frente, tá ok? Então, você tem que ter, assim, pra quem gosta de matemática vai facilitar bastante pra você formar, porque realmente a carga aí de cálculo do curso é uma carga bem grande e computação gira meio que em torno disso, tá ok? Mas, no mais, vocês vão adorar, eu adorei, galera, é um curso muito bom mesmo, me abriu portas, assim, pra tudo, né? Tudo que eu tenho na vida, meu emprego, minhas coisas, foi através do curso de ciências da computação, tá ok? Se você quer saber mais, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também se você tem alguma curiosidade de temas para os próximos vídeos sobre ciências da computação, tá ok? Logo mais eu vou gravar um aí, como que tá o mercado de trabalho aí para os profissionais formados em ciências da computação, tá ok? Estou acabando de fazer minha pesquisa aí, levantando todos os dados aí pra ter informações corretas pra passar pra vocês aí, tá ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever em nosso canal. Que tal compartilhar esse vídeo com um amigo seu que está em dúvida e se faz ciências da computação ou não, com aquela galera da TI, tá ok? Então, compartilha o vídeo, dá um like no nosso vídeo, que Deus abençoe o seu dia, até a próxima, bye!